Senhor nosso Deus, nós cremos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode realizar toda e qualquer obra que o Senhor desejar em nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós intercedemos em favor desses nomes que aqui foram mencionados. Que o Senhor possa responder, ó Pai, segundo a necessidade de cada um e segundo a Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor. Amém. Glória a Ti, glória a Ti, te agradecemos por Tua vontade. Glória a Ti, glória a Ti, Senhor Jesus, que as Tossas almas se alimentem. Tocão da vida, tocão da vida, que as Tossas almas se alimentem. Tô canto da vida, que é Jesus. Graças a Deus. Agora nós teremos a palavra para o irmão Joaquim Rodrigues. Deus abençoe os irmãos, amém? Bem, nós estamos então com a temporada lá no Recanto da Fé, iniciada ontem com um grupo de irmãos e conforme nós anunciamos, o inimigo tentou acabar com tudo, mas ao invés de acabar, Deus fez, foi melhorar, amém? E eu disse que nós teríamos a novidade lá do Recanto esse ano, e aquela área de culto esse ano vai estar totalmente coberta, né, para maior conforto, vamos ver como que é esse galpão lá, vai estar toda coberta, área de culto, e agora não vai ter problema de sereno, de friagem, e foi montado aí o local dos cultos fixos, né, todos os cultos serão realizados daí, lá do Recanto, nesse galpão, muito gostoso ficou, tá bom? Então Deus os abençoe. E também a outra novidade que nós falamos foi a inauguração do nosso trenzinho, e isso foi um trabalho muito exaustivo, e eu queria, com toda justiça, fazer menção de toda equipe, porque foi uma luta, por causa do tempo muito curto, na fabricação do nosso trenzinho, e acabou, ficou pronto, né, na última hora. Então eu estive no Recanto, na quinta-feira, nós estivemos lá para levar o trenzinho, e fazer a inauguração oficial, fazer os testes e fazer a inauguração oficial. Antes, porém, eu queria fazer um agradecimento público, todo especial, àqueles que participaram diretamente, para que isso se tornasse possível, porque o tempo era muito curto, para fabricar os trenzinhos, mas houve irmãos que se dispuseram e trabalharam feriado, e a noite quase toda, e, enfim, foi uma batalha. Mas, essas batalhas são boas, porque Deus sempre nos dá a vitória, né, então isso foi muito bom. Então eu queria fazer um agradecimento especial, àqueles que participaram diretamente na construção desse trenzinho, para que o Recanto, os irmãos que vão ao Recanto, tivessem um algo a mais, um momento, uma atração a mais, de lazer, né, de descanso. Eu queria agradecer o Sr. Carlos e os seus funcionários, foi o que aceitou a missão, o desafio, na construção desse nosso trenzinho. Depois dele construído, o irmão Vanilson Monteiro, e uma equipe de seis pintores, trabalharam dia e noite, feriado e final de semana, para que tudo acontecesse. Também o irmão Herbert Monteiro, que participou na logística, no apoio, que foi fundamental também. O irmão Oseias, foi ele que trabalhou na decoração do trenzinho, aquelas fotos que estão ali, naqueles desenhos dos animais, que ficou espetacular. O irmão William Bispo, foi o que trabalhou na montagem também, dos bancos e da parte interna, ele que deu o acabamento na parte interna. O irmão Leonardo Ferreira, que trabalhou com sua equipe também, na parte da tapeçaria, para a cobertura do trenzinho. Então, foi muito importante também, a participação dele. Deus os abençoe. Lembrando também, que o irmão Adão, Diácono, o irmão Adão, participou decisivamente, no início, para a construção, da maneira que precisava, ser construído o trenzinho. O pastor Jonas Pimentel, nosso pastor, também foi decisivo, pois ele coordenou, administrou, acompanhou, toda a fabricação desse trenzinho. Aquelas particularidades e tudo, nós, juntamente com ele, participamos, na coordenação ali, no acompanhamento. E no recanto, tivemos a participação especial do irmão Silvano Sampaio, do jovem Ebert Filho, e também do irmão Vitoriano Paiva, na pintura do trator, que conduz o trenzinho. E por último, o irmão Jurandir Elias de Souza, que é o maquinista, motorista e comandante do trenzinho da fé. Deus abençoe a ele, Deus dá, dando essa oportunidade para ele. Então, irmãos, vamos ver a viagem ontem, inaugural do nosso trenzinho, como é que os irmãos verão, participarão. e, acabando o trenzinho, o recanto, passa a comandar a nossa escola dominical totalmente. Tudo virá de lar. Então, vamos ver a participação, vamos ver aí, como ficou o nosso trenzinho do recanto da fé. Atenção, senhores passageiros! Bem-vindos a bordo ao trenzinho Recanto da Fé. Preparem-se para esta maravilhosa viagem. A partir de agora, andaremos pelas trilhas do recanto da fé. Conheceremos lugares muito especiais. Apreciaremos o frescor da mata, veremos grandes árvores e lindos pássaros. E, quem sabe, poderemos também nos deparar com alguns bichinhos pelo caminho. Portanto, permaneçam sempre juntos e nunca desçam do trenzinho sem autorização. Vamos embarcar juntos nessa viagem com a proteção de nosso Senhor Jesus. Aproveitem e tenham um ótimo passeio. Fé Temporada Muito obrigado, Senhor Por este recanto tão belo Que pra descanso no seu povo criou É temporada Muito obrigado, Senhor Por este recanto tão belo Que pra descanso no seu povo criou Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples, vou lhe explicar Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples, vou lhe salvar Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando até meu Jesus voltar Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando até meu Jesus voltar Não há lutas Não há lutas neste mundo Que eu não posso vencer Quem confia nesta graça tem poder Tem poder para curar Tem poder para curar Tem poder para salvar Não há lutas neste mundo Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando até meu Jesus voltar Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espero a vida inteira Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espero a vida inteira Não me conformei com esta era Por isso espero Em Deus espero Agora com o recanto da fé Irmão Leandro Gabriel Deus os abençoe Vamos lá Era lembrança só Era saudade só A temporada Da noiva amada Mas pela graça sim Voltamos em festim Voltamos em festim Ao Araguaia Ao Araguaia É temporal Era lembrança só Era saudade só A temporada Era lembrança só Era lembrança só Senhor, por este recanto tão belo, que para o descanso do Seu povo criou, é temporada. Senhor, por este recanto tão belo, que para o descanso do Seu povo criou, orar a Deus, iremos adorar a Deus, iremos adorar a Deus, aleluia, adorar somente a Deus. Viremos adorar a Deus, aleluia, adorar somente a Ele. É muito bom, é muito bom, ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, adorar a Deus, viemos adorar a Deus, viemos adorar a Deus, viemos adorar a Deus. Andar com Ele, viemos adorar a Deus, viemos adorar a Deus, viemos adorar a Deus, aleluia, adorar somente a Deus. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Damos graças, Senhor. 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 Seu Criador E esta igreja Esta cantora Em louco amor A Cristo Salvador É temporada Muito obrigado Senhor Por este recanto tão belo E pra o descanso do Seu povo criou Retemporada Muito obrigado Senhor Por este recanto tão belo E pra o descanso do Seu povo criou Aleluia Aleluia Vamos dizer Aleluia Glória a Deus Assentai-vos Bom dia com Jesus Bom dia a todos os irmãos Que estão aí em Goiânia Estava fazendo frio Mas agora Esquentou né Pastor Jonas Desse jeito esquenta né Então Deus abençoe a todos os irmãos Que participam aí De Goiânia E espalhados por todo o Brasil E por todo o mundo É Ah sim Então vamos cantar mais um É um corinho novo né Corinho novo Especial pra esta temporada Pastor Jonas Porque As vezes pegaram aquela frase Que o senhor falou Hum O que parecia Lembrança Lembrança Agora é uma realidade É Agora é uma realidade Aí o hino é assim ó Era lembrança só Era saudade só A temporada Coloque a letra Da noiva amada Mas pela graça sim Voltamos em festim Ao Araguaia É temporada É temporada Aí ó A letra diz assim ó Era lembrança só Era saudade só A temporada Da noiva amada Depois Mas pela graça sim Voltamos em festim Em festa Voltamos ou não voltamos em festa Amém Mas pela graça sim Voltamos em festim Ao Araguaia É temporada Viu Aí vamos lá Cantar Vamos ensinando né E aí vamos aprendendo Era lembrança só Era saudade Era saudade só A temporada A temporada Da noiva amada Da noiva amada Mas pela graça sim Mas pela graça sim Mas pela graça sim Voltamos em festim Voltamos em festim Ao Araguaia É temporada Vamos de pé, de pé Era lembrança só Era saudade só Era saudade só E aí vamos lá E aí vamos lá Muito obrigado Senhor Por esse recanto Não quero E por as canções Se aprofundou Reventorada, muito obrigado Senhor Por esse recanto não lemos E pra descanso do seu povo brilho Era lembrança só Era lembrança só Era saudade só Reventorada Da noite amada Mas pela graça sim Voltamos em festim A glória quaião Reventorada Era lembrança só Era saudade só Reventorada Amém Nós temos aqui uma lista de igrejas Estão participando Na Bahia Na Bahia Feira de Santana Guanambi Irecê Jacobina Lagoinha Mara Gojipinho Pintada Salvador Itinga E Uau Em Goiás Recanto da fé Está participando Diga amém Amém Caiapô Caiapônia Caiapônia Alto Araguaia Alto Paraguai Alto Paraguai Água da Prata Banco Safra Brás Norte Cáceres Mirassol do Oeste Nova Mutum Nova União Nova Chavantina Sapezal São José do Rio Claro E Várzea Grande No Pará Abreu Branco Santa Bárbara Do Pará Itucuruí Na Paraíba João Pessoa E Salgado De São Félix No Rio de Janeiro Itaguaí Seropédica Ou seja Itaguaí E Seropédica No Rio Grande Do Norte Santa Cruz No Rio Grande Do Sul Canoas Carazinho Mormaço E Trindade Do Sul E em Santa Catarina Brusque Em São Paulo E Tararé E Sorocaba No Tocantins Ponte Alta Ponte Alta Do Tocantins Porto Nacional E está repetido Mas é isso mesmo É Ponte Alta Do Tocantins E Porto Nacional Na Espanha Irmã Salete Santos Valéria Rodrigues Aliás Na Espanha Elisete E Davi E nos Estados Unidos Salete Santos Valéria Rodrigues Alegria No Recanto Viu Minha irmã Valéria Paulo Celestino Rafael E Rafael Em Portugal José Maria Gonçalves De Oliveira No Reino Unido Irmão Djalma Rocha Sendo Mil Conexões Até as Oito 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 Igrejas E Aproximadamente Mil Oito 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 Eu penso Que tem um erro Porque sendo Mil Conexões Teria que ser Bem mais Pessoas É um engano Não é erro É engano Nós não erramos Nós enganamos Porque qualquer erro Que nós praticamos O sangue De Jesus Cristo Vem E cobre Ele E ele fica Como um engano Ele não vai sendo Contabilizado Lá na glória Amém Muito bem Irmãos O que Parecia um sonho Hoje Aliás Desde ontem Já é uma realidade Não é E Ontem Foi feito A A recepção As boas Vindas Aqueles Que chegaram Ontem E nesse Momento Nós vamos Ouvir Essa Recepção Que foi Feito Ontem E depois Nós voltaremos Para falarmos A palavra A mensagem De Deus Para nossos Corações Nesta manhã Vamos lá Todo mundo Animado Sorrindo Vamos lá Pastor Wagner Aí está Entrada Dos irmãos Da primeira Semana Toda a comissão Todos os irmãos Da comissão Vos recebendo Com um sorriso No rosto Que maravilha Vem Vamos lá Pra cá Recepção Dos irmãos Da primeira Semana Comissão Alegre Feliz Recebendo A todos Os irmãos Primeira Semana Do recanto Da fé Temporada 2022 O que Parecia Um sonho Volta A ser Realidade Estamos No recanto Da fé Glória a Deus Amo todo mundo Glória a Deus Aleluia Agora Vamos receber Pastor Jonas Felício Pimentel Juntamente com a sua esposa Irmã Janair Ribeiro Pimentel Senhor Jonas Pimentel Anfitrião Desta festa Vamos receber ele Com palmas Glória a Deus Pimentel 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 É a temporada Todo mundo canta Vão lá com calma Todos cantando animados A temporada chegou A temporada chegou Com alegria e muito amor A temporada chegou Grandes coisas fez O Senhor por nós E por isso estamos alegres Com alegria e muito amor A temporada chegou Maravilhoso O que parecia recordação Volta a ser realidade Estamos mais uma vez No recanto da fé Para uma feliz temporada É a temporada Mas como é bom cantar isso Muito obrigado Senhor Aqui no recanto Tem um gostinho especial Tão belo Que para o descanso Porque fizeste Maravilhas Vem a minha vida E só pra ele Viverei até o fim Maravilhas 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 Orностью O imagino Maravilhas Deste ao teu povo um lugar à margem do rio Araguaia. Rio Araguaia, quantas belezas Deus te deu pra contemplar-nos. No aconchego das suas matas descansar-nos. Não há riqueza para comparar a ti. Um lugar para descanso físico com aproveitamento espiritual. Contemplaremos com júbilo os encantos da natureza e a tua presença em cada irmão. Eu vim buscar. 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 O que Deus tem para me dar. Eu vou levar. 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 O que Deus tem para me dar. Ele tem tudo. E eu preciso. É minha bênção. Eu vou levar. Ele tem tudo. Eu, pastor Jonas Pimentel, minha família e os que aqui estão, damos boas-vindas a todos os irmãos que chegaram nesse agradável lugar. Os recebemos com alegria e carinho e com a certeza de que juntos teremos um abençoado tempo de companheirismo. Canto de alegria porque tenho amor. Canto de alegria porque tenho amor. Vivo cada dia pelo salvador. Quero a todo mundo dele sempre falar. Porque Cristo a todos quer salvar. Por isso carinho e carinho e carinho e carinho e carinho e carinho. Com a espada na mão como quem já venceu. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estamos unidos para desta semana desfrutar. Divirta-se, alegra-te, ore, cante hinos ao Senhor. Receba as bênçãos que Deus preparou para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É temporada, muito obrigado Senhor, por este recanto tão belo que para o descanso do Seu povo criou. É temporada, muito obrigado Senhor, por este recanto tão belo que para o descanso do Seu povo criou. Vamos juntos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi só um ensaio. Agora vamos falar de verdade? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Boa noite irmãos, conforme já foi feito através da gravação, vocês são bem-vindos a mais esta semana, não é? Ou seja, a primeira semana que nós estamos iniciando essa temporada. Nós não temos palavras para agradecer a Deus, em primeiro lugar, por cada uma das pessoas que aqui se encontra. Começando da música, o som, as diversas funções que essas irmãs exercem aqui nesta temporada. Irmão Adão chefiando esta equipe de limpeza e ordem e tudo mais. Enfim, há um ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu não estou sozinho, eu estou com vocês. E com vocês nós estamos dando boas-vindas a estes que estão chegando aqui para esta temporada, para esta semana e para as próximas semanas. Irmãos, eu nunca pensava que um dia eu estivesse ocupando o lugar de pastor Joaquim Gonçalves. Mas eu quero contar uma história que eu ouvi. Não sei se é verdade ou se seja só uma história. Mas o que eu ouvi é que uma empresa que construía casas para serem vendidas tinha um construtor que trabalhou naquela empresa muitos anos. E ele era muito querido pelo dono da empresa. E ele estava prestes a aposentar-se. E o patrão disse, olha, você vai construir a última casa como funcionário meu. E ele foi e construiu aquela última casa sabendo que depois daquilo ele ia gozar dos benefícios pelo trabalho que ele havia prestado àquela empresa, àquele proprietário da empresa. e nunca mais pegarem ferramentas que eu identificava como pedreiro. E ele fez aquela casa com a dedicação devida que ele deveria fazer. Quando ele terminou de construir a casa, levou o patrão e disse, aqui está a casa, entregou a chave na mão do patrão. O patrão pegou a chave, abriu a porta, convidou ele e disse, essa casa é um presente que eu estou te dando. Pelo tempo que você trabalhou, com honestidade, com fidelidade, com cuidados com as minhas coisas, Então, essa casa é o presente que a empresa está te dando. Eu fui convidado em 2004, no mês de abril, na ocasião que nós tivemos um encontro regional lá com o pastor Wagner Marques, lá em Piracanjuba. Fui convidado pelo pastor Joaquim para acompanhá-lo para o recanto. Saudosa memória, a irmã Amujacir foi quem ligou para mim, como secretária, e disse, o pastor Joaquim convoca o senhor para o acompanhar para o recanto. Irmãos, eu abandonei muita coisa, muitas aspirações. Uma delas que eu abandonei foi o desejo que eu tinha de ir embora para o sítio, que fica muito perto da cidade. Eu e a minha esposa iríamos para o sítio, quando nós tivéssemos as nossas filhas casadas. Mas o recanto não me permitiu. E eu renunciei muitas coisas na vida para poder dar suporte ao pastor Joaquim Gonçalves. Eu não sabia que um dia eu ia sair daquela área ali, em direção da quadra, e ele me acompanhou e disse, Pastor Jonas, na minha falta, você vai assumir a igreja de Goiânia. Não, pastor, eu não posso, eu não dou conta. Ele disse, você vai dar conta, sim. E disse mais, você terá o irmão Joaquim Rodrigues para te ajudar nesta missão. Irmãos, aquilo dói. Aquilo judia com a gente. Eu tentei sair dele, e ele me acompanhou, e nós nos assentamos lá no fundo do pomar, naquela base da antena, através da qual a internet chega aqui para nós. e lá ele disse, eu coloquei o seu nome numa caderneta, e essa caderneta está no cofre, que será aberto quando eu morrer. E o seu nome está lá. Eu não queria estar nesse lugar. A minha carne, o humano, Jonas, não queria estar neste lugar. Mas, eu estou entendendo que eu fui chamado aos 16 anos de idade, através do ministério do pastor Joaquim, simplesmente para ser um membro na igreja, naquele tempo. Mas, durante estes 50, isso foi em 2021, durante estes 53 anos, não é? Eu fui preparado, fui testado, fui provado, e Deus permitiu que eu estivesse aqui diante de vocês hoje. Não sei por quanto tempo, mas eu quero que Deus me ajude a honrar essa confiança que o pastor Joaquim depositou em mim. Quero que Deus me dê graça para eu corresponder com esta confiança e cuidar deste rebanho, levando este rebanho a encontrar com o Senhor nos ares. Nós estamos certos de que, mais uma vez, seremos abençoados e sairemos desta temporada recompensados. O esforço de cada um, a dedicação de cada pessoa e a bênção de Deus sobre nós. A igreja de Goiânia que vai ouvir esta gravação amanhã, vocês estão no meu coração. Eu faço parte desta igreja. Eu sou um pedaço dela. aqui estão vários membros que congregam lá em Goiânia, entre eles o irmão Adolfo, um dos pioneiros desta mensagem. A irmã Josane, por favor, venha aqui à frente. Irmã Josane, pioneiríssima nesta mensagem. Por alguns dias, ela esteve fora, mas ela não deu conta de ficar fora. Ela está de volta conosco há muito tempo. Em 1969, eu, ela, irmã Martemis e alguns outros jovens fomos convidados a ir numa convenção lá em São Paulo. Oh, que coisa! Deus te abençoe, irmã Josane. Isso é graça de Deus. Isso é bondade de Deus. Deus os abençoe. e amanhã, amanhã nós estaremos falando convosco novamente. Minha esposa, por favor. Uma boa noite a todos que aqui vieram para desfrutar da semana desta temporada. Eu agradeço a todos, o sorriso de todos, a amizade de vocês comigo e que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Abraços de bem-vindos. Irmão Adão, por favor. Está sério? Não tenho quase nada para falar, não, o senhor falou tudo, mas a gente, o pastor sempre usava a frase, como eu já usei ela aqui esta semana e usarei de novo e quantas vezes for necessário. Porque aqui nós não temos uma, não temos visitantes, nós temos aqui uma família. Todos aqui somos uma família. E, uma vez sendo uma família, cada um cuidando do outro, cada um fazendo a felicidade do outro. Porque o irmão Brana nos ensina que vida eterna é viver para os outros. então aqui vamos viver um para o outro. Até terminar a semana estamos vivendo para vocês. Encerrando essa semana virá outros e nós vamos viver para os outros. E assim vamos até o final do mês, se Deus quiser. Deus abençoe, sejam bem-vindos a todos. É temporada, vamos cantar, hein, gente? A temporada chegou, chegou, a temporada chegou, com alegria e muito amor. A temporada chegou, a temporada chegou, com alegria e muito amor. vontade de ir para o recanto, com alegria e muito amor. A temporada chegou, com alegria e muito amor. Chega logo, sexta-feira. Maravilhoso, é o nome do meu Senhor. Assim, faz assim, Deus abençoe um ao outro. Maravilhoso, com alegria e muito amor. Espeça um do outro, dizendo, Deus abençoe. Até amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir. Lembrando, hein, o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Amém. É, graças a Deus, não é? Estamos já vivendo a primeira semana da temporada. Mas, estava lembrando, não é? Eu fui lembrado, não é? Tem pessoas que somem da igreja e, às vezes, até ela notifica a ausência dela, mas a gente, não sabendo o nome, não sabe quem é a pessoa, não é? De repente, a pessoa aparece. A gente fica feliz e vai saber, viajou, esteve em alguma situação que foi impedido de estar na igreja, não é? Mas, um casal que sempre notificava a participação deles na internet, sumiu. Alguém me dá notícia deles? O nome dele, me parece que é Guilherme, e a esposa é Mariquinha. Nunca mais notificaram na internet. Ah, estão ali, ó. Fica de pé, fica de pé, por isso, não é? Que eles não notificaram mais a participação pela internet. Deus abençoe vocês. É muito bom. É uma brincadeira. Eles estão conosco em Goiânia já há uns dez dias ou mais, não é? Mais ou menos. Mas eu quero lembrar que a irmã Raquel Vieira, que sempre esteve presente nas temporadas do começo ao fim, salvo em alguma circunstância, mas, por exemplo, ela não está conosco. Ela deveria ter chegado ontem de manhã. Mas há na Bíblia um mandamento, uma ordem de Paulo, que diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento dado com promessas. E por causa do papai e da mamãe, que precisaram da presença da irmã Raquel, ela não pôde estar conosco ontem e não estará conosco esta semana. E nós estamos orando a Deus para que ela possa estar conosco no sábado próximo. Vocês concordam com isso? Então, irmã Raquel, mesmo distante, eu sei que você está participando e sendo abençoada através desta temporada. E o fato de você estar cuidando da sua mamãe, faça isso com carinho. Cuidando do seu pai, faça isso com carinho, porque Deus tem uma recompensa para quem honra o pai e a mãe. E também eu quero agradecer a irmã Dilma. Deus abençoe, irmã Dilma. Foi muito bom, graças a Deus. Superou as nossas expectativas. É uma linguagem mais confidencial. E eu quero chamar a atenção do irmão Herbert e da irmã Valdécia. Vocês terão que vir aqui no recanto resgatar o vosso filho, que ele está sequestrado, né? Ele foi sequestrado. E existe um preço a pagar pelo resgate dele. O preço a pagar pelo resgate dele é a presença de vocês aqui. Sabe, ele diz que gostou muito daqui. Porque três, quatro vezes no dia o nome dele é gritado. Em alta voz que todos no acampamento ouvem o grito pelo nome dele. Assim ele disse, né? Cadê? Cadê ele? Filho do irmão Herbert. Onde está? Ah, está ali, ó. Vem aqui aonde a câmera pode te mostrar, né? Seu pai está com saudade. A sua mãe. Sua irmã. E por que não dizer seu vovô. E outras pessoas, né? Mas sabe como que grita ele? Tem uma irmã aqui. Essa irmã tem voz altiva. Ela tem poder na fala dela. Ela se chama sirene. E ela grita assim, ó. Bim! E ele pensa que é com ele, né? Ele entende que é com ele. Mas não é só com ele. É com todo o acampamento. Mas está valendo, irmão. Bim! Deus abençoe você, moço esforçado, né? É dinâmico. Tem sido um polivalente aqui entre nós em muitas coisas, né? Nós vamos ler a Bíblia. E após a leitura da Bíblia, nós vamos ouvir a irmã Eleide. Cantando para nós o hino em sua presença. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Qualquer homem que faz alguma coisa para Deus, é maquinado mal contra Ele. É levantado calúnias contra Ele. É feito guerras contra Ele. E quem faz essas guerras é Satanás. E muitas pessoas são usadas por Satanás para fazer guerras contra o trabalho de Deus. Misericórdia. Ele somente consulta como hão de derribar a sua excelência. E deleita-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Em seguida, Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Nosso Deus, nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, tomamos a mensagem do profeta e vamos ler ela com a igreja, mas somente o povo será abençoado se o Senhor abençoar o que nós formos fazer ou o que vamos fazer nesta hora. Dá-nos graça, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Estes milhares que estão participando deste culto. Sejam eles abençoados. A cura divina, vá lá no hospital, vá lá no leito. Senhor, em nome de teu filho, nós confiamos e pedimos estas coisas. Amém, Senhor. Aleluia. Podeis assentar e vamos ouvir a irmã Eleide. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão e não mais me atrai, ó muro, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo Ele andou e a presença gloriosa para sempre, então, ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele. Eu pertenço sempre a Ele. Vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado coração. Meu pecado foi levado, tenho Sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo Ele andou e a presença gloriosa para sempre, então, para sempre, então, ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele. Eu pertenço sempre a Ele. Ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele. Vida eterna recebi. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e você continue exercendo este dom de louvar ao Senhor. E, através desses hinos, nós somos corrigidos, somos consolados, somos animados. E assim a nossa marcha segue. Queremos agradecer aos irmãos que estão aí em Goiânia, aqueles que estão trabalhando para que isto aconteça. Começando com o irmão Joaquim Rodrigues e pastor Efraim, irmão Fabrício. Irmão Fabrício está experimentando, como é difícil fazer as compras para o recanto por ocasião das temporadas. Os que estão no estúdio. Enfim, se você pensa que você fez alguma coisa pela temporada, receba meus agradecimentos e os agradecimentos de todos que estão aqui na temporada nesta hora. Eu quero chamar a atenção que, enquanto nós estamos aqui em culto, há pessoas que estão fazendo alguma coisa para o bom andamento da nossa temporada. Agora, tenha cuidado para você não não envolver em assuntos, em conversas que desviem a sua atenção e prejudiquem a você e as pessoas que estão do seu lado. Bom, Leandro, você considera jovem ou como é que é? Velho ou como é que é? Jovem? Ah, tá. Muito bem. Então, ouça aqui, ó. O velho não pode fazer o que um jovem faz. Mas faz melhor do que o jovem. O pastor Wagner ficou feliz, né? O pastor Juraci fica feliz com isso, né? Deus abençoe vocês. Isso é muito relativo, não é? Depende, não é? Depende. Depende o quê, não é? Muito bem. Nós estamos estudando e vamos continuar. Estudando a mensagem Shalom. nós terminamos o domingo passado, dia 3, no parágrafo 171. não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Não interrompa o ritmo da palavra. não pergunte por quê? Por que isso aconteceu? Eu tentei, irmão Brana, e quando me expulsaram, sabe o que fiz? Quase morri de fome. Não me pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e o que, e que junções ele tem que fazer. Sim, Senhor, pois está escrito, ele a sabe toda. A música, não é? Ele sabe o ritmo. Não pergunte por quê. Creia nela. Deus percorreu o tempo da história com sua palavra. Deus percorreu o tempo da história com sua palavra prometida em cada era. Nunca falhou o ritmo. Pelo poder de Deus, quando ela vinha ao povo eleito e vindicado, nunca falhou. o ritmo o ritmo da sua palavra nos dias de Noé. O ritmo da sua palavra nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, continuando. Ele mantém o ritmo da palavra. Continuando direto. Nunca o interrompeu. Ele veio direto no decorrer da história e a semente eleita. Irmã Maria da Luz, no recanto mais uma vez. Irmã Maria da Luz, mais uma vez no recanto. Fica de pé, irmã. A igreja de Goiânia está preocupada porque que a irmã Maria não está lá no culto, mas ela está aqui. Aleluia. Assente-se, irmã. Então, e a semente eleita que a viu e creu nela cai diretamente no ritmo da sinfonia. A semente eleita que viu e creu ela cai direto no ritmo e segue os outros dizem bem, mas a igreja diz qual vale mais? É a palavra da igreja? É a palavra de Deus? É a palavra da convenção tal que decidiu tal e tal coisa? Qual vale? passarão os céus e a terra mas a minha palavra disse Jesus não passará. A sua palavra nos dias de Noé o ritmo da sua palavra nos dias de Elias nos dias de João nos dias de Davi nos dias de Jesus continuando ele mantém o ritmo da palavra continuando direto nunca interrompeu ele veio direto no decorrer da história e a semente eleita que a viu e creu nela caem diretamente no ritmo dela os outros dizem bem mas a igreja diz o concílio de Niceia determinou e o mundo obedeceu o concílio de Niceia mas a semente eleita não ficou no concílio de Niceia a semente eleita continuou com a palavra Cristo é a palavra sim senhor cada um em sua era você diz bem vou lhe contar irmão branco eu não consigo olhar adiante eu não consigo ver adiante eu não consigo ver longe para isso nós temos um profeta nós não vamos conseguir mas nós somos carentes de um profeta nós somos carentes de um pastor isso não tem faltado para nós se você não pode olhar para frente então olhe para cima aleluia noé não podia olhar lateralmente ele só podia olhar para cima só havia uma janela em cima enquanto nós estamos aqui nós não podemos nos apoiar no que nós estamos vendo lateralmente nós devemos buscar as coisas lá de cima aleluia e quando nós tomamos a mensagem do profeta nós estamos tomando as coisas lá de cima glória a Deus você diz então por que outros caçoam de mim por que irmão brana caçoam de mim eu pergunto quando foi que a semente de Deus passou aqui pela terra e não foi criticada quando foi qual profeta que foi elogiado qual é o profeta qual foi o apóstolo que foi elogiado e qual é o eleito nesta era que é elogiado é claro tem pessoas que olha para uma irmã que não corta seu cabelo que não pinta suas unhas que não pinta seus lábios e ela às vezes diz assim oh meu Deus eu queria ser assim mas em outras palavras tem um espírito que vem sobre mim e não deixa eu ser assim mas irmã se você tem esse desejo sinceramente honestamente Deus vai te dar uma libertação e você vai pedir o batismo e ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor sabe outros caçou de mim outros dizem que eu eu tenho um cabelo longo cheio de pontas esquisito mas é igual a Bíblia quer que seja é igual Jesus quer que seja a mulher casada esposa ela se preocupa em agradar a outros homens ela se preocupa o que outros homens pensam dela ela se preocupa com o que o esposo o marido pense dela e assim é a igreja a igreja está preocupada com o que Cristo pensa dela aleluia glória a Deus diz que eu sou antiquada diz que eu sou antissocial a empresa promove lá um evento a irmãzinha fala assim olha eu não posso a empresa promove um evento e todo evento que é promovido acaba tendo alguma coisa suja no meio o irmão diz olha eu eu não vou e alguns irmãos tem até perdido emprego por causa disso mas quando você perde algo por causa da palavra quando você perde algo por causa de Deus Deus terá uma recompensa pra você Deus te dará alguma coisa em troca disso aleluia os homens porque creio na bíblia por isso que eu sou criticado zombado zombada criticada você não tem mais companheirismo conosco que jeito você vai andar com certas pessoas como você vai como andarão dois juntos se não estão se não estiverem de pleno acordo não podemos aceitá-lo por quê porque você crê em tal e tal e tal e ó coisa esquisita um profeta gente o eleito olha para as mensagens do irmão Brano e diz é um profeta mas o não eleito olha para as mensagens do irmão Brano e diz é um falso profeta mas nós sabemos em quem temos Cristo aleluia você sabe que é exatamente a maneira que a palavra está escrita Deus tem compromisso com você ó que coisa olha o marido o marido tem compromisso com a esposa ele cuida dela ele protege ela e o irmão Brano está dizendo e nós temos provado isso Deus tem compromisso com você de sustentar isso então ele com certeza tem não importa isso que dizem para caçoar Deus é um Deus zeloso lembre-se sofrer por amor de sua palavra são dores de crescimento de sua graça e quando você sofre por amor da palavra dele repetindo quando você sofre por amor da palavra dele é só dores de crescimento agora a nossa maior o nosso maior sofrimento sabe o que é falta de sabedoria nosso maior sofrimento sabe é porque falamos demais nosso maior sofrimento sabe o que é é porque vamos no terreno de satanás e quando nós vamos no terreno de satanás nós ficamos menor do que ele olha irmãos os animais tem territórios de domínio deles a onça a anta os pássaros tem território de domínio deles você já viu um tucano quanto ele é grande você já viu um bentivir quanto ele é pequeno e quando o tucano entra na área de domínio do bentivir dois bentivis expulsam o tucano põe ele para embora vai embora daqui você não é daqui aqui aqui é nosso terreno aqui é meu lugar e na mensagem anterior que nós estudamos parente redentor nós aprendemos naquela mensagem que quando nós saímos do lugar do lugar que Deus nos deu como Noemi saiu ela entrou em uma complicação na vida lá ela perdeu o esposo lá ela perdeu os filhos mas aquilo era plano de Deus mas o plano de Deus foi amargoso para Noemi mas depois o nome dela ficou na história da Bíblia porque ela trouxe Ruth isso simboliza a noiva de Jesus Cristo que coisa mas eu não queria sofrer o que Noemi sofreu mas ela tinha que sofrer para ficar esse tipo na Bíblia você sabe como uma criança 10, 12 anos fica com dores e vem e diz mamãe meus braços doem minhas pernas doem assim por diante são dores de crescimento mostra que ele tem umas boas vitaminas está crescendo está doendo ele está crescendo e quando alguém começa a caçoar de você perseguir você quando alguém começa a perseguir você quando alguém começa a querer colocar um tropeço no seu caminho é doído não é? mas é crescimento você está crescendo no temperamento você está crescendo na fé você está crescendo no conhecimento você está crescendo na virtude no momento em que você é agredido ao invés de você devolver uma virtude negativa você devolve uma virtude positiva nós tivemos aqui no recanto uma peça uma ocasião uma irmã intrigada com a outra colocou estrumes de gado ou de cavalo não sei numa sacola e levou de presente para ela quando ela abriu a sacola mau cheiro fezes de animais ao invés dela ir e devolver ela pegou aquelas fezes que é o melhor fertilizante e colocou lá no jardim dela e depois de algum tempo ela pôde colher uma flor que foi produzida por aqueles estrumes os estrumes foram responsáveis pelo vigor daquela flor aí ela levou a flor de volta e colocou na mão daquela que havia colocado estrumes de presente para ela assim é a noiva assim é o eleito assim são os filhos de Deus assim foi o mandamento do Senhor Jesus é fazer o bem em troca do mal não é fazer o mal em troca do bem irmãos somente eu não vou falar deixa vamos ficar só nisso não é ordem do Senhor é fazer o bem em troca do mal só isso muito bem apenas lembre-se são dores de crescimento são dores de crescimento o profeta repete oh sim ele permite cruzes cruzamentos e junções ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o serviço um certo cidadão foi submeter-se a um concurso para ser delegado e ele foi e exerceu não sei se ele ainda vive pode ser que ainda vive se vive ele está aposentado já há muitos anos irmãos ele foi submetido a testes a viajar dentro de uma galeria de esgoto e sair lá na frente fezes detritos urinas testes ó ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço ele permite coisas acontecerem aí então chega o momento de você não perguntar Deus por que que está acontecendo isso comigo é hora de usarmos a frase de Billy Paul Deus soube melhor quando levou meu pai quando você estiver vivendo situações idênticas você diz Deus sabe melhor porque eu estou passando por esta circunstância somente diga assim dá-me graça senhor aleluia você não consegue entender isso a congregação diz amém ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual ele te chamou ele chamou você para que para reinar com Cristo para viver com Cristo a eternidade é sem preço e é sem dinheiro mas existe algumas situações que nós temos que enfrentar são dores de crescimento ele faz ele fez assim com Daniel irmãos Deus parece que foi injusto não é Daniel aquele homem tão temente aquele homem ele foi levado escravo ainda jovem e ele propôs não se contaminar com nada e não se contaminou a lógica a razão diria assim ó Deus vai ter que proteger Deus é responsável nós acabamos de falar aqui que ele é responsável mas irmãos Daniel foi parar aonde na cova dos leões mas Deus Deus foi ou não foi responsável por ele foi porque os leões não puderam comê-lo os leões não puderam aproximar dele e o nome dele ficou na história para nossa segurança hoje para nosso entusiasmo hoje assim fez ele com os filhos hebreus na fornalha ardente o que a fornalha ardente o que a fornalha ardente fez o que a fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os atava foi só isso que a fornalha fez apenas as queimou e soltou ele é ou não é responsável ele é responsável às vezes às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo às vezes nós devemos sofrermos alguma coisa para perguntarmos aí é a hora de perguntarmos por quê senhor o que que eu fiz uma vez meu pai me bateu duas vezes mas dói até hoje minha mãe não sei perdi as contas mas não dói mais mas uma vez o meu pai me deu uma bronca e eu não tive coragem de perguntar para ele por que que eu estava ganhando aquela bronca e ele foi embora e eu não fiquei sabendo por quê mas as outras duas vezes eu fiquei sabendo por que eu apanhei e às vezes nós ficamos perguntando para Deus senhor o que que eu tenho que fazer o que que eu tenho que consertar o que que eu tenho que mudar na minha vida se é necessário uma mudança ele vai mostrar a mudança que tem que fazer pode ser pode tirar de você seu credo primeiro como um homem que esteja se afogando no rio você tem que tirá-lo do rio antes de tirar o rio do homem o bombeiro primeiro pega o homem lá traz pra praia aí depois ele vai fazer o procedimento de tirar o rio que entrou no homem e jesus fez comigo foi assim ele me tirou do mundo ele tirou você do mundo ele tira cada um do mundo e depois que ele te tira do mundo então ele começa a tirar o mundo de você aleluia glória a deus e assim vai tirando e você não percebe de repente você chega a conclusão que você não é mais hoje o que você era antes mas você continua com um clamor dizendo mas eu ainda não sou o que eu quero ser e nem um homem que andou na terra chegou a esta condição de crer que ele era o que ele deveria ser nem um homem irmão Brana não chegou Paulo não chegou os profetas do velho testamento não chegaram a entender que eles tinham realmente feito tudo o que eles deveriam fazer mas há uma promessa que um dia nós seremos como ele essa promessa está aí implantada em cada um de nós é mais ou menos assim às vezes Deus tem que fazer deixa-os colocarem você fora uma vez então tira o mundo de você tem que tem que tirar você do mundo primeiro e às vezes são estas dores de crescimento que causam isso Deus fica na palavra prometida para cada ano ele fica nela este ano para cumprir o que ele tem prometido para este ano seja o que for quero estar certo no centro da sua vontade no futuro como eles estavam como Abraão quando chegou o seu cruzamento ele não sabia como fazer isso meu Deus e agora Deus lhe disse vou dar-lhe um filho 25 anos ele esperou e até que enfim o filho veio foi festa foi alegria então Deus disse agora por este filho vou tomar você vou tornar você como pai de muitas nações levá-lo levá-lo lá em cima leve-o lá em cima e mate-o leve-o e mate-o destrua aquilo mesmo que ele tinha esperado por 25 anos agora irmãos isso aqui é dramático casou viveu um ano não tendo não tendo um filho viveu dois não tendo vivendo dez não tendo vivendo talvez trinta não tendo e agora Deus chega e faz a promessa você vai ter um filho e desse filho eu vou levantar nações uma nação poderosa passou um ano depois da promessa passou dois passou dez passou vinte vinte e cinco anos veio o cumprimento a alegria foi muito grande a festa entre aquela família aquela mulher levantou o semblante mas de repente aquele garoto lá com seus doze treze anos ou menos um pouco Deus chega nele e fala assim Abraão dá-me o teu filho em sacrifício Deus é responsável Deus é responsável e ele o levou ao topo do monte para oferecê-lo porque Abraão sabia que tinha recebido como um dentre os mortos o ventre de Sara estava o ventre dela estava morto assim não havia maneira e o menino e ele colocava com cem anos e ele tinha noventa assim ele veio por uma palavra prometida o mesmo Deus que fez a promessa disse eu te farei pai das nações depois de vinte e cinco anos tendo cem anos ele e sua esposa receberam o filho se Deus disse para ele oferecê-lo Deus podia ressuscitá-lo também a fé de Abraão era essa ele vai ressuscitar mas irmãos Deus só queria ver a disposição de Abraão para que esta disposição de Abraão ficasse como exemplo para nós e aí está o exemplo aí está o modelo você fazer uma coisa que ninguém nunca fez é difícil mas tudo que nós estamos sofrendo tudo que nós estamos passando alguém já passou pior do que nós passamos toda dor que você sofre alguém já sofreu mais do que você e venceu e o seu nome está na galeria dos heróis da fé e o nosso também vai ser colocado louvado seja Deus irmãos sinto-me bem sinto-me religioso assim como me sinto bem sei desta coisa ele pode ressuscitá-lo de novo ficaremos naquela palavra de luz inadulterada para esta hora Deus nos levantará quando esta geração vier como luzes resplandecente contra esta geração você você prega o evangelho mas você também prega juízo porque no dia de juízo as pessoas vão lembrar bem que aquela mulher bem que aquele homem me falou me falou com a sua conduta me falou com o seu comportamento e eu não atendi e agora eu estou indo para o inferno porque eu não obedeci aquela voz não é de se admirar que ele disse a rainha do sul se levantará no julgamento contra esta geração ele falando da rainha de sabá que viajou dias e dias e dias e dias para ver salomão e condenará esta geração quer dizer quem estava lá perto de salomão não deu valor nele porque ela veio das partes mais distantes da terra porque ela ouviu falar da sabedoria da da mensagem de salomão e salomão disse eis que aqui aliás a bíblia diz né jesus eis que aqui um maior do que salomão está aqui agora como aquela pequena rainha bem distante uma incrédula viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto três meses nas costas de um camelo para ouvir a sabedoria de salomão e eles se encontravam se encontravam ali com salomão sendo um tipo uma figura dele de cristo eu vou terminar agora mas sabe o que aconteceu eu não trabalhei para que eu encerrasse a escola com esse parágrafo mas ali está a irmã Alba fica de pé irmã a irmã Alba teve sede de Deus e foi numa igreja e pertenceu àquela igreja por um tempo mas ela viu que lá naquela igreja não tinha a palavra que ela buscava e ela foi para a internet 2013 2014 ela viu as temporadas aqui e isso desceu no coração na alma dela e ela se sentiu alimentada e como a rainha de Sabá saiu e viajou por aqueles meses para ir ao encontro de Salomão ela saiu lá do pacífico a cidade de Quito está lá na beira do pacífico e foi para outro país e do outro país ela veio para o Brasil para estar aqui no meio de vocês ela não está aqui por causa de Joaquim Gonçalves ela não está aqui por causa de Jonas Pimentel ela não está aqui por causa de vocês propriamente ela está aqui porque ela viu que neste povo tinha Deus e ela veio para estar aqui e está feliz e abençoada Deus abençoe e Deus abençoe todos os nossos irmãos participantes desse culto pela internet e continue na sua vida mostrando que Deus está em você que outras pessoas virão para poder conhecer Deus em você não é conhecer você é conhecer Deus em você aleluia Deus vos abençoe toda a igreja em Goiânia todos os irmãos participando pela internet e o coraçãozinho da irmã Alba está muito feliz e o meu também a favor do nosso pastor Jonas Pimentel que o Senhor continue abençoando abençoando toda a igreja esta semana no recanto que as bênçãos de Deus esteja sobre cada um no nome de Jesus Cristo amém e as 15h30 estaremos com companheirismo transmitido do recanto a igreja nós estaremos aqui e será uma bênção o culto à noite também é bênção sobre bênção o estúdio vai ter a oração do profeta no final não tem então vamos fechar nossos olhos Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos por estas palavras que ouvimos ó Pai nós ouvimos que o ritmo da tua palavra nos dias de Noé foi perfeita e hoje ó Deus o ritmo ainda continua perfeito hoje tem se cumprido as escrituras a nosso favor Elias tem vindo a restauração da tua palavra está perfeita em nossos dias ó Pai nós te agradecemos por pertencer a este povo dos últimos dias a esta Senhora eleita e nós rogamos a ti ó Pai que o Senhor vivifique esta mensagem vivifique estas palavras nos corações de teu povo pela internet que haja cura divina libertação saúde força para prosseguir nesta marcha da vitória no nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus vos abençoe cumprimente um ao outro até as 15h30 se Deus permitir Amém há um pedido de levantar de mãos em favor de José Pinheiro lá de Confresa no Mato Grosso vamos aí em Goiânia também José Pinheiro precisa de um levantar de mãos uma intercessão sua em favor dele e houve uma correção sendo 58 igrejas participando conosco e um total de 2.540 pessoas assistindo e não conforme fomos informados na primeira vez e repetindo que às 15h30 vocês estarão nós estaremos aqui participando do companheirismo um dia muito gostoso um dia maravilhoso e uma presença maravilhosa de irmãos participantes de tudo Deus abençoe vocês e até que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia a glória que ele tem mas eu sei que tenho grito que Denial eu sei que ainda eu sei eu sei